Bíblia na mão, no coração e pé na missão, estamos terminando o mês vocacional, vocação de batizados, vocação à vida, vocação religiosa, vocação sacerdotal, vocação a ser pai e ser mãe, vocação religiosa, a vocação da catequese, viu? Estamos precisando de jovens, de crianças e de adultos vocacionados. Imagine um país sem sacerdotes, sem bispos, São João Vianney diz assim, vamos virar animais, animais. Por quê? Porque exatamente a função dos vocacionados é ajudar o mundo a ser melhor. Um vocacionado é chamado de Deus para fazer o bem para os outros. Você sabe quanto bem a igreja fez na sua vida? O quanto a catequese, os sacramentos, a palavra de Deus ajudaram a você a encontrar soluções na sua vida? Isso, então, é o valor dos vocacionados. Claro, tem uma pequena diocese nos Estados Unidos que tem 700 padres. Perguntaram ao bispo de lá, mas uma diocese tão pequena e num país tão moderno, 700 padres? Por quê? Porque aqui todos os dias tem adoração pelas vocações e todo o povo da diocese reza por vocações. É dizer para você, mamãe e papai, não tire a vocação do seu filho. Eu já vi muitas vezes, viu? O pai e a mãe dizer, ah, não, deixa esse negócio de ser padre, de ser freira, etc. E o pai e a mãe já vão se atravessando quando deveriam ser os primeiros incentivadores da vocação de seus filhos. Depois, na escola, existe um bullying vocacional. Isso é um crime. Ninguém gosta de dizer na escola, eu quero ser irmão, eu quero ser padre, que vai levar uma vaia. Nós estamos neste mundo. Seja corajoso. Enfrente essa realidade. Depois vão precisar que você leve o santo sacramento na hora da morte, vão precisar que você faça o seu casamento, vão precisar que você os batize e crisme, vão consultar a você para o perdão dos pecados ou para tirar o mal da vida. É, a vocação tem provação, sim. Mas não vamos pensar somente na vocação de padre e irmã. Vocação, você leigo e leiga. Vocação, a santidade. Muito obrigado a todos vocês que trabalham na pastoral vocacional e fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto